Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Uma mudança na tabela de preços dos medicamentos do programa Farmácia Popular está causando prejuízo para os consumidores. É que o valor total dos subsídios pagos pelo Ministério da Saúde às farmácias credenciadas diminuiu, depois de uma revisão baseada nos preços praticados pela indústria e que estariam menores do que há um ano. Mas nas farmácias o preço dos remédios ainda não caiu. Tem paciente pagando até 300% a mais em produtos de uso contínuo. 90% das 750 farmácias no estado estão no programa Farmácia Popular, mas o número pode cair. O governo reduziu até 50% o que paga por alguns dos medicamentos da lista. Uma revisão, segundo o Ministério da Saúde, já que os preços estavam mantidos há dois anos. E com o tempo, alguns remédios baixariam de valor. Mas os donos de farmácia reclamam prejuízo. Nesta, o Simvalip 20mg, por exemplo, é vendido por R$ 31,80. No Farmácia Popular, o governo cobre 30%, ou R$ 9,40. Ou a indústria baixa, ou o governo repassa mais, ou tira os impostos desses produtos. Não acontecer isso realmente vai trazer problemas. Eu não sei até quando as farmácias menores, as independentes, conseguiram se manter dentro do programa. Só que a conta também está mais cara para o paciente. É que no Farmácia Popular são gratuitos os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. Entre os demais, pode, parte do custo, ficar para o cidadão. Na lista, há medicamentos em que o governo federal paga de 30% a 90% do valor máximo de referência às farmácias. E esta diferença aumentou para o consumidor no último período, após a revisão do dia 12 de fevereiro. Está acontecendo uma diferença, eu posso te dar um exemplo de uma substância, a simvastatina, que é um redutor do colesterol. Ela teve um aumento de quase 300% na participação do paciente na compra desse produto. O Ministério da Saúde garante que manteve os percentuais, mas alerta que as farmácias podem aplicar a diferença até o limite máximo de outra tabela. A do preço de mercado, definido pela Anvisa. Por isso, há diferença de farmácia para farmácia. O fato é que a dona Tereza saiu hoje com a sacola mais cara. Parte por causa de um medicamento da farmácia popular, que custou 11 reais a mais. De 14 reais, agora eu tive que pagar 25, tive que pagar com cartão, porque eu não vim preparada, né, esses remédios a gente sempre ganha. Imagina outras pessoas que vêm lá, não sei de onde, procuram esse remédio, tem que voltar porque não estão com os 25 reais na mão. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.